Morel, hoje eu vou foder aquele CJ, tu vai ver, ele tá fudido morel, tu vai ver Vai minha mãe? Fala Ué CJ, pega a tampa aí viado Minha mãe tu não merece Vai Ué Bivete, que tampa? A do teu cu viado Trollê Caralho, que é um baita, segura aqui, segura aqui, papo reto Caralho Fala ai seus cu de farofa Vim pagar de velha escola e hipster jogando uma partida de porradeiro da rua Ou como vocês chamam o Strat Fight Pra quem não entende braile a tradução literal seria mais ou menos assim Strat vem de FIFA Street, aquele jogo de futebol, ou seja, é um jogo de futebol Fight vem daquela banda lá de pagode lá, o Foo Fighters Traduzindo tudo é, futebol do David Grohl Jogo muito esta porra Vou dar uma palinha pra vocês Ensinar as manhas Vou começar apresentando alguns personagens Esse daqui é o Xuxa Bond da Maromba Famoso por dar suplemento alimentar pras crianças Muito amigo do Leo Stronda Logo menos vão fazer música juntos Música vai se chamar Lua de Way Esse daqui é o primeiro skill Quem entendeu entendeu Quem não entendeu pega no meu Esse daqui é o bolão de esperma O famoso espermatozoide ambulante Encostou engravidou Esse daqui é o papai pedófilo Por que papai pedófilo? Bem, vocês entenderam né? Essa daqui é a garoto Não ela não é um garoto Ela é uma garota que parece garoto Mas acho que gosta de garoto Não sei só sei que a garoto É uma garota que parece garoto e gosta de garoto Entenderam? Nem eu Essa daqui é a música do My Chemical Romance Esse daqui é o Biru Biru O brasileiro do jogo Tiraram o Blanca pra botar um cara nada a ver Se chama Shai Matsuda Joga basquete tem cara de pagodeiro Me explica isso Essa daqui é a Naruto do jogo Pau no cu dela Não gosto daquele desenho Só tem personagem mal feito Esse daqui é um emo gótico satanista Esse daqui é o Tranca Rua O famoso espírito da Macumba Essa cocota aqui é a famosa Shunli Traduzindo o nome dela Fica 25 centímetros Não entenderam? Vou explicar 25 centímetros de corpinho E 4 jardas de perna Nos outros jogos mais atuais Ela tem 10 centímetros de corpo E 5 rodovias de pernas Mas hoje eu vou jogar com o cara mais pica desse jogo O famoso Pra jogar bem com Rimmel Você tem que saber que caralho que porra é essa daqui Sei ler francês não porra Meu nome não é Raimundo Mas pau no cu do mundo Quero sentar a porrada Ai galera vou encher Esse cara de porrada se liga Ai cara para vai se fudir Sai daqui para para porra Para viado para porra Pera aí para viado Me bate não Sai cara para Vamos ser amigo para para viado Ra se liga no contra ataque agora Para porra porra viado Para 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 Aqui tá o meu real inimigo de todo jogo Essa picape bolada Já chegou na violência Já tá com um ataque das coruja violento nesse Transformers E já era